A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, deixando aqui mais uma mensagem para a nossa reflexão. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículo 25, o Senhor Jesus, ele diz que o reino, a casa, dividida, não subsistirá. Por isso, querido, a gente vê que muitos casais brigando, separando, patrão, empregado, amigo, amiga, namorado, namorada, e não subsiste, diz a palavra do Senhor. Por isso que o salmista, no salmo de número 133, versículo 1, ele diz assim, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. É como se fosse uma coisa preciosa a união. Não é fácil essa preciosidade, mas nós temos que ter, porque senão o nosso reinado é dividido, a nossa casa é devastada. Se você gostou do meu vídeo, curte, compartilhe, aperta aqui nesse coraçãozinho, deixe ele vermelho, e também me siga para mais vídeos. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário.